Não, deu uma caminhadinha já. Uhum. Não, mas a gente tá aqui, ó, perto. Aqui já é o... A Oz já. Eu nem peço mais, não vou me humilhar. Pesses cornos. Eu pensei nisso também. Eu não vou me humilhar mais, não vou. Não vou, cansei de ser assim. Puta que pariu. Nossa, mano, não custava, tipo, nada. Demorava, tipo, dois minutos do tempo dele. Ele ia ajudar três pessoas. Manda um beijo pra mim. Rafa, beijo, minha princesa. Obrigada pelo Pix. R$500, mano, um táxi, mano. É. Ganha R$200 na corrida com o bote. E vem aqui e me cobra quinhas, aquele filho da puta. Então, gente, é tipo assim, ó. Claro, né, você tá trampando. Obviamente, você quer ganhar dinheiro. Mas nessa situação que a gente tava ali, longe, sabe? É, mano, após terremoto. Sabe, todo mundo tá pobre. A gente... Se a gente estiver na praça, que é um local que a gente, né, pô, consegue acessar as coisas. A gente tava lá no hospital, velho. Custava nada. É, mano, é muito, muito foda. Ai, que feio. Que coisa horrível. E outra, ajudar o outro não vai fazer você ser prejudicado, sabe? É, mano, vai perder o quê? Cinco minutos da vida dele? Ninguém tá... Tipo assim, ninguém tá competindo com ninguém aqui pra ganhar mais dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Ai, que horror. Não, tomei ranço desse cara já. Ó, tem gente ali. Civilização. Chegamos. Chegamos, é. Aqui tá suave já. Aquele táxi ali que eu vou, eu venho roubar. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, não, não. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente? Vamos ver. Acho que tá dormindo, hein. Oi, moço. Oi, moço. Puta que... Meu Deus. Vamos, gente, vamos. Dá licença. Opa, dá licença. Entrei. Vamos, vamos, vamos. Oi, moço. Oi, moço. Oi, esse sotaque era seu? Oi. Moço? Moço. Oi, a gente vai te levar pra uma voltinha aqui. A gente vai... A gente vai... Não sei se quer descer, moço. Não sei se quer descer. Não sei se quer descer. Não, a gente quer ficar com o carro, assim, sabe? Ainda bem que você respeita que a Maju... A maioria, entendeu? A maioria de mulheres. Exato. A gente tava precisada, viu, moço? Esse carro é seu, não, né? Vamos deixar ele sair ali na praça, moço. Você quer descer na praça, moço? Não, vocês vão descer, não. Tem que pegar meu amigo lá. Não, pode ficar por aqui mesmo. Então deixa... Então vamos pegar o táxi pra nós lá. Leva lá no táxi. Você, por favor, leva lá, amiga. Obrigada pela paciência, viu, moço? Obrigada, obrigada. Você é um anjo. Vou até te fazer uma massagenzinha aqui, ó. Ela vai fazer massagem. Ela vai? Vou. Aqui, ó. Meus braços através do banco aqui, ó. Ela vai? Uma massagenzinha aqui, ó. Nossa. No seu pescocinho. Que delícia, que delícia. Que delícia. Que tesão. Ai! Peixe dourado, obrigado pelas estrelas. Gabriela e Santos, obrigada, minha princesa. Gabriela e Santos, obrigada pelas estrelas. Acho que ele não tá gostando disso, amiga. Não, mas é só uma massagenzinha aqui no pescoço aqui atrás, entendeu? Sem abusar, sem abusar. Ai, que ver... Peraí enxer a minha cabeça aqui. Moço, você tá bem, moço? Tá mesmo? Tá mesmo? Que bom que você tá bem. Nossa, que delícia, que tesão, que delícia. Muito obrigada. Por você deixar a gente utilizar do seu... Nossa. Que louco. Ela, ela revocando, fica... É. Deixa baixo, deixa baixo. Ai, me ajuda. Puta que pariu, ainda bem que eu sou de sim. Olha o nosso carro conquistado com muito suor. Nossa, nosso emprego aqui, moço. Oxe. Moço, seu carro vai ficar um pouco defeituoso. Puta que pariu. Tirar a carta e muda. Então. Eu comprei minha carta, entendeu? Sai da frente, porra. O que que é isso? Sai da frente, porra. Que da puta. No meu carro. Eu tô falando no meu carro. Cuidado com a moço. Aqui, moço. Obrigadão. Obrigada, moço. Te abençoe. Abençoe, viu? Eu pensei que você nem ia entrar no carro, velho. Tá louco. Mano do céu, que situação. Não, o babadoço. Eu fui doidona. Não, a gente foi louca nele. A gente meteu o louco nele, velho. Foi demais, foi demais. O que que a gente vai fazer? A gente não vai ficar no táxi, né? Ai, que situação. Olha, eu não sei o que que a gente vai fazer. Meu Deus, ele disse que ia bater nele mesmo. Eu ouvi. Ele disse, ele acabou de falar ali atrás que ia bater nele, que eu não gostava dele. Desgraça de um homem. Ih, falei nada não que eu bati ninguém, dona. Ficou ficando na ria. Como é que é? Falei nada que eu bati ninguém não. Não, mas não tem função não. A gente tá falando com o seu 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 não. A gente tá só na roda aqui, minha mãe. Eita, olha, ele quer beijar ele aqui, ó. Eu gosto. Quer um beijo? Desculpa. Eu gosto de assistir. Não, eu só gosto de assistir. Ah tá. Ah tá, tá bem. Não, mas calma aí. Você quer um beijo? Eu dou um beijo, eu dou um beijo. Ah, você virou minha cafetona? Que isso? Vem cá, vem cá. Ah, eu não recusaria, tá ligado? Ai, 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 amiga. Amiga, beijar ele. Eita, um beijo no cangote. Olha que delícia. Arrubiou tudo ali, o espelho, eu vi. Amiga, eu tô brincando. Vai pegar aí outro. Não, 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 não. Oi? O filho da, não? Seu filho da Bia. Ai? Ah, tá. Amiga, e se a gente for lá na MEC pra ver se tem, a gente já foi no hospital, a gente já foi na polícia, vamos tentar na MEC, ué. A gente foi na polícia? É, a gente falou com os policiais lá, né, assim, você quer ir lá na DP? Você quer ir lá na DP? Ah, menina, 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 menina. O que? Eu sou lenta, amiga. Não é pra falar que a gente foi na polícia? Você quer ir na polícia? Ok, a gente qualquer emprego é vontade, né, gente? Tá bom, vamos ver, vai. Pega o taxi aí, como que é o nome dela? Lia 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 Pega o taxi Claro que pode Claro que pode Deixa eu mandar um áudio pro meu crush Quem é o seu crush? Olha, eu sei que você quer me contratar pra sua empresa Mas eu posso te falar uma coisa Que eu tô com uma amiga aqui Se me contratar, eu tenho que contratar Que empresa é essa, amiga? Ele mandou assim Você viu que nerfou o ônibus? Aí ele, o que é uma empresa de ônibus? Eu te botei de sub pra você administrar Olha o meu draco aqui de novo Caralho, mulher, só te encontro batendo nos machos Você viu que ele me batou em mim? Que isso, o que aconteceu aqui, gente? Que eu perdi A chuva, o taxi tá dando melhor Tá, tá dando melhor O problema é fazer todo mundo junto Eu cheguei lá, o meu cliente já não tava lá Eu que eu falei com ela, Mandra Que a gente poderia tentar ir na mecânica Porque a mecânica a gente ainda não foi, sabe? Mas a mecânica não tem carro, ninguém tem carro ainda Mas é melhor do que ficar nesse passe, gente Olha o sururuuuu! Meu Deus, um sururu de Itáxi Vai explodir tudo, vai explodir Cuidado com a moça, com a cara de joelho A moça A moça Coitada da mulher, mano A mulher já tá com a cara de joelho, gente Onde é que ela vai? Que situação, sério Deatriz Obrigada pelas estrelas, minha princesa Pera aí, gente, eles tomaram uma vinha, pera Obrigada por compartilhar a Laiane, Tayhane e Felipe, beijo E essa é a Carmo, obrigada pelas estrelas Meu Deus, gente Gente, não Não, calma Gente Pra onde que a gente vai? Então Passa na mecânica pra gente ver o que tá rolando lá Marquei a mecânica No GPS Pera que eu tô procurando A gente vai na mecânica, então? Mano, eu nunca trabalhei de mecânica na minha vida toda Eu também nunca trabalhei de mecânica na minha vida, gente Gente, é muito fácil É muito fácil Ficar trocando pneu Nossa, eu só quero ganhar dinheiro, entendeu? Tô no desespero do dinheiro Gente, a real eu não sei Onde que é? Onde que é? Então Ela tá marcando aí Acho que é aqui, ó Meu Deus, onde que é a mecânica? Gente, eu não sei onde que é a mecânica Táxi Aqui, ó Marquei, achei O cara pediu táxi ali, cê viu Porragem Eu agora, eu que tenho táxi Agora não vou dar táxi pra ninguém Eu quero que todo mundo se foda Venceu na vida Agora a gente vem... Tem mais uma viatura ali atrás Não sei o que que a gente faz Se a gente vai pra mecânica, a gente vai pra polícia É aqui? É aqui, ó, na esquerda É aqui? É o que tava marcando nos meus VPS Aqui, 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 aqui Headline, performance Headline Ui, é ali? Vamos ver Tem que tentar, tem que tentar Vamos ver Isabel, obrigado pelas estrelas Mas é uma jumenta, viu? Saiu até sangue dessa vez Deixa eu ver Ela vai de pé Não Calma aí, Lia, calma aí Ó Ó, que bonita 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 Peraí, vou fazer xixi, já volto Peraí, Xaxi, vou fazer xixi Tá, bonita Ó, dá pra gente meter o louco, gente Mas o problema é que alguém vai querer arrumar carro Porque só todo mundo só tem táxi Cê acha que vão querer arrumar táxi? Agora, gente Eu acho que não tem ninguém aqui, parça Ela foi no banheiro Ela foi no banheiro Ah, tá Você não pode fazer isso É, a gente vai aonde, gente? Ah, eu não sei o que a gente faz Porque não tem gerente aqui Então a gente tecnicamente não pode trabalhar Se a gente não pode trabalhar Ela já foi na polícia Vamos na polícia Então Depois vai entrar com o município Não A gente pode Mas será que se a gente quiser sair da polícia Depois a gente pode sair da polícia? Pra ir pra vida Será? Não sei Acho que aqui não tem ninguém tá parecendo Uma mecânica fantasma Ai, pronto Ai, pronto Voltei Erika, obrigada pelas estrelas Bora compartilhar a live aí, rapaziada Pra ganhar Voltei E aí? Será que arruma sozinho então? Cada um arruma teu carro? Gostei do seu batom de melancia, viu? Por quê? O que que tem? Nada Eu gostei do seu batom Eu gostei do seu batom Gostou? Quer dizer, eu achei bonito Eu achei bonito Eu achei bonito Achei bonito Gostou? Eu gostei Eu vou comprar um igual Eu não tinha conseguido mudar a cor dele Não, é lindo Lindo, 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 lindo Gostou da cor? Eu gostei também O gostinho O que que tem aqui pra dentro? Eu não percebo A gente tá falando do lugar que tá vazio Olha como tá vazio Tá, tá mesmo Eu acho que não tão contratando não Acho que não tão contratando não, viu? Fantasma Ai meu Deus Não tá dando vaga aqui não Eu vou pra polícia Ai gente, polícia É, eu acho meio meta, mas Ai, então, gente Tipo, você quer entrar na polícia? Hum Não pode sair Então, é isso que eu tô pensando Porque eu acho que polícia você não pode sair quando você quiser, entendeu? Diferente do hospital que você pode sair, né? Diferente da mecânica que você pode sair Acho que a polícia você tem que esperar um tempo pra poder sair se você quiser Acho que é um mês, né? Não sei Um mês é muito tempo E é? Se quando você pensa já passou assim, ó Você farmou 100 mil Você tá na polícia? Uhum É Mas o que a gente vai fazer então? Tipo, recruta, acho que ganha alune, né? Alune É? Nossa senhora Eles fazem um monte de perguntas Porque a gente não precisa fazer só uma coisa na cidade Não tem nada de código que, mano A gente tem que conhecer de tudo aqui Eu penso assim, né? A gente tem que conhecer de tudo aqui Provar de vários sabores É, eu acho que tem que ser Acho que ele tem que ser Agora eu não sei Como é que a gente vai fazer? Obrigada pelo Pricks, Cris Gabi, pede pro chat ir com calma As mozes tão doidas Ixi, as minhas mozes tão doidas Tem outra mecônica Qual? Não sei Me falar aqui Hum Tá Então se tem outra mecânica Deve ter o símbolo no GPS também Não Não Ó, tem o símbolo de uma coroa O que que é isso? Life Invader Ah É, eu não tô vendo outro símbolo de mecânica Tem mecânica de avião, mas Nossa, mecânica de avião? Deixa eu ver o Áudio do meu cross Primeiramente Primeiramente diguidinho Segundamente Eu não vou contratar ninguém Porque eu tinha falado pra você A minha empresa de ônibus É um negócio contrato Um negócio de família Aí tu vem agora Que fala que a minha empresa desvalorizou Como eu Um trader renomado Vai aceitar isso Não Você vai te dar seus pulos aí Se você quiser aí A gente É Se reagrupa aí pessoalmente Tá ligado? Pra gente fazer uma reunião E aí A gente vai ter que ver isso aí, pessoal Eu vou ter que te demitir Ele já quer me demitir Ué, por quê? Porque ele falou que eu não presto Que eu sou sonsa Me chamou hoje de subaqueira O que é isso? Fascista Mas ele nem te admitiu Como que ele vai te demitir, gente? Que absurdo Que absurdo Que absurdo Que absurdo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu? Mas é uma jumenta Aí A Lia Olha A gente Olha Onde você quer ir? Ó, pera aí Deixa eu falar com a moça Oi linda Minhas primeiras estrelas Que emoção Um beijão Obrigada Alicia Um beijo Ô moça Oi Qual que é o seu nome? É Lorena Lorena Deixa eu te perguntar Você é dona dessa mecânica aqui? Sim Eu queria saber se você tá contratando Como que tá funcionando Você se deixa o currículo Tá, me diz o seu nome Ó Meu nome é Aurora Sayuri Então, tem um... Você tem que fazer uma... Um pagamento de um capital, tá? Como? Golpe Ela não é dona daqui nem fudendo Ela não é dona daqui nunca, nunca, nunca Esse daí é golpe Mete louco Desculpa Você tá mentindo pra mentiroso? Você tá mentindo pra mentiroso, dona? É É É Tá mentindo pra mentiroso? Não Que papão Atualmente eu posso não ser a dona, mas no futuro Ah, então a senhorita não é a dona Não é A senhorita trabalha aqui, carteira assinada, alguma coisa, não, né? Não, eu vim aqui procurar carona Carona, né? Carona, né? Ia passar a perna na gente, dona? Eu ia passar... Eu ia passar tudo que ela quisesse, meu número, tudo Ia passar o meio do meu... Isso é canote, amigo, isso é canote É por isso que ela tá vestida igual o de guiçal aí, tá parecendo o Ghost of Face? É por isso É por isso Uma saída serra elétrica É por isso Olha ela Ela quer dar uma machadada, né? A gente vai dar uma machadinha ali, babado Ela veio nas piores pessoas pra tentar dar o golpe, viu, dona? Se o mocinho tivesse sozinho aqui, ele caía, viu? É Eu? Você Ela deve ser boba, moço Sabe o chamado de boba, é? É, também, velho Você tá achando que eu vou cair na lábio de qualquer um? Ela não é qualquer um, não Ela é uma mota empoderada, bonita Vocês tão falando tão baixo, esses dois aqui, ó Ai, tem que gritar, né? É, tá bom Eu tô falando normal, tá normal Opa, melhorou muito Eu também Tuto, você quer fazer o recrutamento aqui da mecânica? Que sacada É, da mecânica dela Só ela e você, mecânica Obrigado Mas quem que é dona daqui? É isso que a gente quer descobrir Sou eu É ela A gente tá dominado aqui, ó Na verdade, a gente não tem dona Aqui é questão de território de dominação, entendeu? Os campeão Esse aqui é nosso agora e é isso É quem tirar da gente Mas você vai vir pra dominação com o quê? Com salve de fenda? Macaco? Cedo vida Com pneu É, filha, eu dou uma chave que você não tá entendendo, filha Que isso, mulher É a tesoura E aí Tô querendo, hein É o que que ele falou? Ele falou que tá querendo a sua salve Ah, então assim É porque da fruta que você gosta, eu chupa até o caroço, entendeu? Aí fica complicado Edilene, vem pelas estrelas, minha princesa Aline, um beijo pra você e pra sua irmã Tainá Um beijo, minha princesa Que isso, Jesus Que isso, gente? Da onde que ele tá tirando esse barulho, gente? Pelo amor de Deus Boa noite É porque ele é imersivo, gente Ah, ele é imersivo É, moço Ele é imersivo, gente Eu sou mecânico Aqui Eu sou mecânico Eu tô falando É, oi O que que eles vão sair, Fim? O que que eles vão sair, Fim? O que que eles vão sair, Fim? Então, nós estamos esperando o novo dono chegar aqui O novo dono, você tem noção O novo dono O novo dono daquela porra que sou eu É ela Passou pra prefeitura Não, não é ela, não É ela É, é É, é É, é É capitalista O novo dono comprou o mecânico e assinou a carteira tudinho Teve um escritório que ele contratou pra já fazer isso lá na prefeitura Fala o nome dele aí Olha, que mentira Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui e ele... Aí eu perguntei pra ele o que que é Ele era, ele tava querendo ser Não Agora ele mete louca assim, né? Parabelação Você tá achando, eu já disse Vocês querem mentir pra mentiroso, passa Isso aqui quem manda sou eu dessa porra Eu vou pegar a minha sabe de feda ali E vou te arrancar o dedo Eu sei que essa roupa de mãe de santa aí eu tô até com medo E se você respeita a religião alheia? É isso Você acha que a roupa dela é de mãe de santa? Mas eu respeito meus oxalá que eu amo Tá? Eu vou trazer o meu Santos aqui pra dar uma porrada de você, viu? E você que se arrumou no escuro com esse boné da Nike, esse tênis horroroso, coisa ridícula Que tá falando dela Mas é pra ser feio, não é pra ser modelão, é pra ser mecânico Você conseguiu, meu filho, tá bem longe Nem pra ser mecânico tá servindo É Não, para palhaçada pra falar da roupa da minha amiga não Minha amiga tá linda, seu recalcado Desculpa, moça, por ter ofendido, era só uma piadinha só Hum, piadinha, né? Não, piadinha, piadinha Vamos fazer amizade de novo, né? Vamos fazer amizade de novo, né? É melhor, não é? Bem, se você quiser também não, obrigada não, né? É melhor ter isso Não, dona, não, fica tranquilo Que você vai pegar essa sabe de fenda que tá saindo da sua boca aí e vai ficar no seu rabo E você vai ficar bem tranquilinho, viu? Ai, não vai falar assim com a minha amiga não, tá? É sério Desculpa, tá? Tô pedindo isso por ter ofendido Não, tá tranquilo Ó, vem aqui lá Moço É Enquanto as vezes você tá aqui discutindo a tua mulher foi o quê? Ela foi roubar a chave do local É Ai, ó, caiu de cara Olha lá Meu Deus do céu Cadê a mulher, gente? Parece que o pessoal vai fazer o reclutamento Ah, é? É, só tá terminando de ajeitar o... E você tá trabalhando mesmo aqui, você não tá zoando Não, tô não, tô zoando não Ah Qual que é o nome do... Não, eu não lembro se é... Se é Bronx Qual é o nome da empresa aqui? Ana Paula, obrigada pelas estrelas, minha princesa Daquele mecânico velho Headline Eu lembro Agora Headline, é Isso mesmo É porque vai ter uma mudança agora Vão ser duas mecânicas Me parece, né? Que eu vi no contrato E aqui vai ficar só com a parte de estética Ou a outra vai ficar com a parte de estética Podre Alguma coisa assim, entendeu? Estética paga muito, mas custa vingentes pra fazer É Olha lá o dono É ele? Cadê? Opa Ele é meu chefe É o Gagamel Calma, calma, calma Não tô vendo nada Aí Oi, Gagamel Ele é meu namorado, gente Tô apresentando pra vocês Esse aqui é o meu namorado, dono da mecânica Opa, namorado dela Ele é investidor Que isso Que mulher tá lariqueira Nossa, que coisa A gente pode fazer um relacionamento também Não tá vendo nada? Que isso Você tá em primeira pessoa também Talarique Parece que é muito Talarique isso Eu não tô vendo nada A própria talarique em pessoa Não gostei dela Não gostei não Não gostei não, tô achando uma palhaçada Eu gostei dela Eu tenho o dedo ruim para as amizades Não É brincadeira É brincadeira É brincadeira Abraço coletivo Eu me senti uma vaca pra mim agora Abraço coletivo Abraço coletivo Relaxa que abraço Já te abracei Já? Como assim? Nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Oi, namorado dela Gente, calma aí Calma aí Vocês estão mudando aqui a tendência do bagulho que eu vim aqui Tá ligado? O nome dele é Gegê da Aurora Ela namora Gegê da Aurora Eu vim aqui e resolvi uma tendência aqui, tá ligado? Eu peguei babas trocadas Será que ela já tinha beijado ele hoje não, né? Não, pelo amor de Deus Você fez Tá pegando o quê? Como assim babas trocadas? O que é isso? Oi, do Gagabel Del Namorado dela É Gagamel, é Gagamel Opa, Gagamel, tudo bom? Corno Nada Oi, Gagamel Tudo bom? Oxe, cara, que é corno, boy Nada Eu sou corno Ah, eu não queria falar desse jeito, né? Não, não é não Eu juro, meu amor Eu te amo Eu não queria falar desse jeito, gente Eu tava aguardando até agora Ai, que situação Desculpa Que isso, cara? Não, eu sei corno não, não Aí eu não gostei não, tá ligado? Um beijinho no cangote, ó Um beijinho no cangote Esse bagulho aí de secorno aí Oxe, você é doido Você vai ter que abaixar a cabeça nessa porta aqui É Bom que a ferramenta ele já tem, né? Os dois chifres Dá pra arrancar e fazer dois pedaços de ferro De tão duro que tá esse chifre já O que que é isso, cara? Meu Deus, como assim? Você me beijou? O que que é isso, cara? Eu bejei ela, não bejei Você me beijou? Não, não Eu nunca bejei, eu nunca bejei, eu bejei não Nunca beijar ela Nossa, nossa Ô Vocês viram o que eu vi? O que? Cadê? O seu chifre? Ah, eu tô vendo É que não posso ver meu chifre Esse aí difícil de ver É só olhar no espelho Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Eu vou sussurrar eu acho que aqueles dois estão conspirando para roubar a mecânica da gente eu sinto isso eu vou virar mecânica, meu amor da minha vida me chama de namorada eu não estou gostando desse negócio de namorada com ela, sério pega no meu pensinho eu também não eu não estou gostando eu também não a gente está achando incrível a gente estava até comentando agora ainda que foi uma coisa maravilhosa de se ver imagina uma coisa recalcada de cabelo azul também achei bem copiador assim da gente não, não, eu não falei nada eu disse que o seu cabelo está bonito para minha amiga você sabe qual é o meu nome? não, faço cor gargamel tu sabe como é que eu peguei essa pintura aqui? tu sabe como é que eu peguei essa pintura aqui? não sei, eu peguei os smurf não, os smurf, tá ligado? feio e fitou meu cabelo, tá ligado? ah, o smurf isso aqui é natural desculpa, acima de homem ele é esquizofrante vocês vão querer fazer o recrutamento da mecânica? olha, ela voltou louca, gente oi, oi esse moço aí falou que ele é amigo do chefe ele é amigo do chefe agora? ele não era o chefe? não, ele falou que ele conhece o dono da mecânica porque a gente era contratado com a mecânica aí o pessoal contratou mas a gente não conheceu o dono e você está contratado? sua carteira está assinada? mas sua carteira está assinada? qual é o seu nome? agora virou headline qual que é o teu nome? qual que é o teu nome? amiga, você está falando baixo você está sussurrando é Eduardo isso então, seu Eduardo como que é o nome do dono mesmo que você falou? Broncos, acho que é alguma coisa assim obrigada, Cristiano um dos donos, né? eu acho que é mais de um dono a gente tem que dar um esperar tem que esperar? você vai esperar? é isso que você vai fazer? é, eu vou lá para a praça lá, né? vai, né? você veio como? andando? eu estava de ônibus ontem aí eu parei aqui para comer o cachorro eu perguntei para ele aqui ele apareceu aqui do nada? sem carro? não, o gargamel aqui ô, gargamel você veio andando? pode voltar andando também meninas, eu vou ali rapidinho no banheiro ali tá bom, vocês me esperam? claro, eu vou ficar aqui de vê-la até porque o táxi está trancado, né? e ela aqui ô, gargamel quando você vai valorizar a minha pessoa vai me dar um beijo tomara que nunca é porque ele fez uma aposta para nunca beijar ninguém com a família dele senão ele perde tomara que não beije Gabrieli, obrigada pelas estrelas pô, mas calma aí, calma aí deixa eu ver o negócio aqui rapidão olha para mim aqui o esquisitinha de azul o que é o do gargamel? o esquisitinha de azul corno corno isso aí eu não posso dizer mesmo para você não quero falar para você não, suave mas pelo que eu olhar ali tu é casada, não é? não como assim? você é casada? ela é casada eu não sou casada onde? ela tem o anel no dedo é no meio, é vibrador vou botar na prexana ah, o anel na prexana é e você é casada, é? eu não que papo é esse de você ser casada? mas a gente pode anel de casamento, eu tô ligado você tá querendo me forjar do gargamel seu corno? forjar não primeiramente o que você tá fazendo aqui gente calma aí, calma aí já veio mostrar a minha cena que tava tudo bem até você chegar deixa eu assicinar tava tudo bem até você chegar nossa, meu Deus do céu só falta me adotar ela é casada ó, ela é casada aí ela te beijou tá ligado? então, você ir com o namorado dela com o marido sei lá é o que que você tá rindo? desculpa é, é viada interna é viada interna até perdi o raciocínio, cara até esqueci o que eu ia falar é, não perdeu o chip não vejo ele sabe quem sabe qual é o chip? é paurora? paurora paurora é paurora? desculpa meu amor da minha vida meu namorado não, eu tô chupando uma bala aqui uma house ai, eu que não tô olhando eu nem quero ver essa cena eu tô chupando um house um house nossa mãe tá te chamando lá no outro lado da cidade tchau tchau a minha mãe morreu ai, uma situação eu chego e tô chorando ai meu Deus que situação de meus pés meus sentimentos você pode fazer uma homenagem pra ela no chifre olha que incrível vou escrever o nome dela completo essa menina só dava essa menina só dava lá fora ai, desculpa morreu, gente a mãe do menino desculpa, gente sério desculpa do gargamel sério desculpa ai, caralho não, não nem fala dela nem fala dela nem fala dela desculpa, gente Deus a tenha, né? que Deus a tenha devia ser uma perosa pessoa maluca ela era a teia ai, que alguém a tenha que a alma dela fique por aí, né? que Deus a querida não é que ela descanse em paz descanse, descanse que ela descanse em paz descanse em paz vou até encher minha garrafa de água você se vira aí eu preciso trabalhar, mano, papo você vai trabalhar de que, gargamel? você vai fazer o que? o táxi que tá dando mais dinheiro, né? então vai lá fazer táxi maior, gargamel você vai sair, então? ai, tamo junto aí da esquisitinha ué, não sei você quer comigo? eita não, mas aí só você ganha dinheiro, porra ela vai deixar a gente é, caralho não, tá, Mac vai lá farmar, mano manda mensagem qualquer coisa chega aí, chega aí deixa eu conversar com o que ele chamou ela pro contra ele tá pensando o que, gente eu acabei de... cheguei, cheguei tu vai ver na mecânica nossa, calma aí, calma aí ó, quer ver que eu vou vir aqui, ó ó, pega o som aqui, 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 aqui vamos conversar aqui nesse murinho engostado aqui, ó é acho que tu passa de longe que a gente valoriza o conteúdo alheio vai é deixa eu te perguntar tu vai trabalhar na mecânica mesmo? não, gente só veio aqui ver como que tava mas o dono nem tá por aí, tá ligado? ah, entendi, entendi e você, tá pensando trabalhar de que? deixa eu encostar aqui na parede aqui, pô encostei, encostei vai encostar aqui não vou nem ver nada aqui das minhas costas aqui, pô cê tá doido cê tá doido cê tá doido não, mas aí é... tá me ouvindo? cê... eu não te chamo de pateta eu não te chamo de pateta mas as duas ali pode ser, tá ligado? mas você não, pô que isso? você não, pô e qual que é o chip? é gargarora? meu deus do céu é? cê gostou? gargarora? ah, não sei, ué curtigo aí, pô gostou? mas cê nunca me deu um beijo? cê quer me beijar? minha boca? vai, deixa eu tirar um beijo aqui não, não quero mais que eu tô arrombado que que é isso? o que é? como é que é? eu não entendi o que? não entendi o que cê falou o que? eu falei que eu falei que eu não quero mais porque você não me dá valor você chega na cidade e não me manda uma mensagem sei lá mas como é que eu te mando uma mensagem senão que tinha o seu número? eu te dei meu número agora não, você tá linda sim, eu te mandei mensagem não você que me mandou mensagem eu não tinha quando te mandar mensagem você lembra que o meu telefone tava descarregado? eu lembro você que me mandou meu número, tá ligado? ah, mas agora você tem meu número então agora eu consigo tomar falar com uma foto bonita do zap não tem como, né? mas você é lindo é que você é tão lindo você é tão cheiroso ah, entendi entendi, entendi é que eu não consigo peraí, eu te chamo de linda você fala, entendi? não, é que eu não consigo administrar elogio eu nunca recebi elogio antes, entendeu? aí é meio difícil pra mim, sabe? não, eu vou desistir desse desse tipo gargadoria nossa, por quê? porque a gente porque você não me valoriza você não me valoriza, gargabão o que que eu fararei para te valorizar? você não me lava pra trabalhar com você não me dá uma carona no seu táxi não me deixa sentar no seu colo nem dá uma bitoquinha na sua boca não, bitoquinha você pode dar, ué? não, você que tem que dar Como é que eu dou uma vital aqui em você? Nossa, ela vai dar o cu Ela vai dar o cu? É que eu tô falando Calma aí, não é meia noite Ainda não, Winnie Caralho Desculpa Caralho, amiga Não, 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 mas calma aí Me ensina aí, me ensina aí, você que é profissional O que você quer que eu te ensine Meu tesãozinho de Meu pastelzinho de queijo Como é que dá uma bitoca? Como é que dá uma bitoca? Como é que dá uma bitoca? A gente afasta Aí dá E, beijar E conta até 3 e dá Enter, entendeu? Vai, 1, 2, 3 É sério, olha como ele afastou Meu Deus do céu, não quero mais Ai, desculpa Achei que ia tomar devorador Não, eu ia beijar ele Ele afastou de mim Você ia? Ah, você ia? Ah, você ia? Ah, você ia? Aham Ai, 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 ai Vou matar ele Eu ia beijar ele, ele afastou Ai, foi sem querer Oh, meu Deus do céu Boa, caralho Estou falo Oh, meu Deus Como é que eu derrubo ele no chão? Ah, opa Top Cara, isso é tudo inveja, cara Gagarara Você tá achando que ela vai se casar? Está louco? Não, eu queria me contar no Tinder aqui agora já Com Adidas, mostrando a cena de Adidas É isso que você acha que ela vai se casar? Eu vou dar Adidas, por quê? Você gosta de Adidas, né? Não, não é preconceito Eles deixam a nossa cena Acha cena Tá fechado com a errada Ah, não É tudo dois, mas não pode usar Adidas, não Eu sumi com você Você não se liga, não, seu irmão Tu acha que eu vou cobrir? Eu sumi com você Eu pego você, bota naquele táxi E te leva pro nada Ai, você vai ficar por lá mesmo Ai, entendi Você vai ficar por lá mesmo Ai, eu vou ajudar Ela vai me ajudar, eu vou Eu vou Ela vai me ajudar E você vai fazer o que? E você vai fazer o que? Eu vou 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 Pronto Relaxa, Paula Reacha Eu já criei uma conta no Tinder já Acabei de criar Eu já tenho que fazer uma pronuncia Criou uma conta no Tinder Acabei de criar uma conta no Tinder Papo reto É melhor competir com um do que com um todo Opa, Gargamel Você é tão legal Eu super apoio Você tá saindo Sério E amiga, inclusive eu acho que você devia sair ter um tempo assim com ele Uma coisa mais dura Tu é amiga dela ou irmã? Que? Tu é amiga dela ou irmã? É, só falta ser minha mãe Já falei Meu Deus Ai, eu pegava Ela quer dar de mamar pra você Que isso? Meu Deus Nossa, nessa teta em pezinha Eu gosto da teta em pezinha A dela é durinha? É durinha Durinha Eu adoro a risada dela Virou a Peppa Pig Virou a Peppa Pig Olha Obrigada pelas estrelas Uma coisa mais durinha É, é Cala sua boca Cala sua boca Falou que você virou mãe Ai, fica quieto Fica quieto Ai, que loucinha Você respeita a minha mãe de 19 anos Ai, tô com o solo já Não Seu otário Não se misture com essa gentária não, família Que que é isso? Nossa, depois dessa eu vou embora Nossa É, Gargabel Some Eu sabia Tô acostumada a lidar com homens que somem mesmo Tchau Some mesmo Some mesmo Nunca gostei dele Vá, 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 volta pro Maro Ferenda Nunca gostei dele Nunca gostei dele Eu vou fazer Eu vou fazer aqui no pé Faz na cabeça dela Aninha, obrigada pelas estrelas Ai Tô triste Olha o mecânico O mecânico O mecânico Vamos lá Nossa, ela levantou Ela levantou rápido, né, gente Oi, moço Oi, moço Oi 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 Você trabalha aqui? Não Ó Top Ah, não, a gente achou Ele era mecânico? Não, não Eu só vim depositar o dinheiro Só Não Então, tudo certo Tudo certo Uma pena, né Uma pena Um pedido pra mim Um pedido Um moço Acho que o mecânico também não tá funcionando Então tá, né Você não tem dinheiro pra arrumar pra gente? Você não tem dinheiro Ai, meu Deus Ai, é grave Perdão, 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 moço Perdão da Nike Perdão, sério Que eu tô um pouco nervosa, gente Então, moço Mas é mendiga, tá ligado? Vamos sair daqui, bora Ai, desculpa Quer dar um dinheiro Não tenho não Não tenho não Ele foi depositar ali, ó Mão de vaca Ai Bora Gente, eu tava entrando no carro do cara Quem que vai dirigir? Eu também, eu peguei Fui direto no carro dele Onde que nós vai? Gente, a gente precisa trabalhar A gente precisa Nem só de... De... Você quer dinheiro, Aurora? Eu quero dinheiro Eu tenho Eu tenho, Aurora Aurora, eu tenho dinheiro Ai, que grosso Meu Deus, é o DBZ, acho Ai, irmãozinho Oi, DBZ Não, o que é isso? Não, você tá manchando a cena aqui Caralho Tava verde pra mim, mano O que que é isso? Tava verde nada, pô Vocês estouraram a boca do balão Olha, hein Ô, a Gigi e a Natasha Tão lá Opa, salve, salve Onde cabelo azul Tô bem, tô bem A Gigi e a Natasha Tão lá na loja de eletrônico, parça Vamos lá Poder lá trompar elas Vamos lá, vamos lá Ela tava lá Eu dei uma bateria pra ela lá, mano Se vocês forem comprar celular, tá ligado? Acho que dá pra dividir pra vocês usar Ah, eu tô com uma bateria aqui também, pô Aí, demorou Qualquer fita aí, mano É que eu tô sem telefone Se não passava meu número Não sei qual que é Ainda não vi Não, é só apertar aspas Dá pra ver? Tá Ah, tá aí, então, Mônica Pera aí, pera aí Deixa eu pegar aqui Ai, filha da puta Pera aí, Lia Calma aí Ai, amiga Passa pra ela depois Onde vocês podem me prestar O celular de vocês? Dá pra anotar? Fala, pode falar 8-5-4-7-4-1 Tá, eu vou te mandar uma mensagem Quando você tiver celular Demorou, demorou Pode passar o celular rapidinho Rapidinho, rapidinho Meu celular tá sem bater Não tem meu celular, viu? Tá bom Ai, ela falou que dá pra ver Não, tia Não sabia o que dá pra ver não No bagulho Visão, valeu Tchau, irmão Tchau, irmão Seu irmão? É Quem que é aquele homem? É solteiro? Casado? Quem que é aquele homem que pediu? Ele é casado, né? Muito bem casado Com a minha amiguinha, meu Draca Sério? Ele é casado? Ele é com a senha Amigos Ele tem amigos solteiros Tem Tem bastante amigos solteiros E só os feios Opa! Oi! A gente tá sofrendo Oi, oi, oi A gente tá sofrendo Mais que a Juliette, gente Por quê? Eu acabei de ganhar uma bateria Vocês vão ter que aceitar Uma bateria Nossa, a Aurora tá bonita Nessa season, hein, Aurora Gostou? Nem me vê, nem me vê Você tá bonita A Aurora tá... Nossa, fez a réplica, amiga Parabéns Como você conseguiu? Tô igualzinha, né? Igualzinho Passa o mal Nossa, não dá pra depositar O meu não tinha meu olho Não tinha meu olho Não tem dinheiro Ô, gente Alguém tem dinheiro em banco Banco pra eu dar em mãos Pra eu comprar meu celular? Não Mas seu olho tá bonito agora Quanto você quer? Nem sei Eu preciso em banco Eu preciso de dois mil Eu te dou dois mil Eu tenho Me dá pra ele Que eu não confio em você Eu vou botar no chão Então você pega correndo Antes que alguma banquinha pegue É, acho melhor vocês... Me passa um número Deixa eu anotar de uma vez O meu? De vocês dois Ah, tá Deixa eu pegar aqui Pega, sister Que aí eu... Miga, passo mal Não tá vindo, irmão Não, irmã 091 018 Irmã, não me minta Irmã, não Certo Irmã? Eu Peraí, deixa eu só ver o negócio O meu é 481 Irmã, não tá vindo Calma aí Deixa eu ver a mensagem Que ele mandou Quero conversar com você No trabalho sobre prisão Agora eu me coloquei mais espaço Pra nada Vai, vai, sister Depois a gente vê isso Me transfere O meu é dois Como que você vai me transferir Se não tem salão Não Toma Toma Meu Deus Compre agora Oi Tudo bem? Então vou chamar a mais velha Aurora Aurora Tudo bem? Fala Mãe 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 Você consegue brigar com a Natasha Que ela pegou o meu dinheiro Mãe? Eu não vou ficar resolvendo problemas dos outros Não, vocês se matem Obrigada Obrigada O mundo é de quem é mais esperto Se você me deu dois Porque você quis Ninguém te obrigou a nada Opa Eu deixei isso trancado de novo Eu tô pensando em fazer um pouco de táxi, mano Pra ganhar um dinheiro Tio, papo reto Calma de ônibus Mas o ônibus não tá dando dinheiro não Que situação, gente Eu nunca pensei que fosse passar por isso, sério Deixa eu pegar minhas fotos pra eu postar no Insta Calma aí Nossa, eu preciso comprar um celular Deixa eu pegar as fotos Pra quem que eu mandei? Será que foi pra chiclete? Deixa eu ver aqui Menina, vocês vão fazer o que? A gente tem que ir lá no banco Vocês querem ir? A gente tá do que? A gente tá de ônibus Nossa, mano A gente tá de táxi Mulher, minha bateria Você roubou, ladrão Eu só devolvo depois que você me dá uns dois mil Tá, tamo indo Filha da puta Aurora Quando a gente devolver minha bateria? Olha, acho que ela travou no rosto Mulher, onde é que eu mandei aquelas fotos pra você? Do aeroporto Pra mim? Pra mim? Pra mim foi no WhatsApp Não, foi pra ela Pra mim? Não, você mandou pra chiclete Oi, oi, oi Pera aí, rapidinho É de graça Então não quero não Pera aí, quanto você tá vendendo? Quanto que custa? Quanto que custa? Só vale isso? Quanto? Não, nada Não precisa saber Pegar o número de vocês Passa aí, passa o número de vocês aí, meninas Eu não tenho número, amiga, ainda Mulher, petassos que você vê Parece ser burra É 523-167 Pera aí, fala de novo, fala de novo 523-167 Quanto é, moço? Que você tá vendendo teu olho Quanto é, moço? Ai, pode ficar, Gigi Vai, Gigi, fala o seu 188037 Me mande mensagem, por favor Tá, porra Você já olha pra baixo Bateria de celular Bateria de celular no precinho aqui Brota, hein Bateria de celular no precinho Brota na mão do caminhão Me manda mensagem, daí eu Vamos lá depositar esse dinheiro, então A gente vai lá Vocês querem carona, gente? Bateria de celular no precinho A gente vai de táxi Pera aí Tá, tá, beleza Pode ir lá Gente, o banco funciona ali, viu? Não, só pra tocar Ah Até aqui, Gigi Solta aí Peração celular aqui, peraí Uber amarelo, Uber amarelo, Uber amarelo Água gelada, água gelada e Uber amarelo Água gelada e Uber amarelo Carregador portátil só paga o precinho na mão do camelô, hein Vem que vem É isso, é isso, menor Só fé Carregador portátil precinho na mão do camelô, vem que vem Aqui paga barata, hein Carregador portátil só paga o precinho na mão do camelô, vem que vem A mulher do táxi meteu o pé? Ué Não, ela tá ali, gente Aqui, ó Aqui dentro Ô, Lia Oi, amiga Tu vai fazer o que agora, precisa? Eu tava tentando comprar ali, mas eu não... Eu saquei o dinheiro e não veio na minha mão, sabe? Você tá de brincadeira Nossa E eu fui comprar ali, mano Agora eu tô sem dinheiro, velho Eu passei uma foto no Insta Curte lá, curte lá Deixa eu ver Por isso que eu comprei o celular, eu curto Vamos trabalhar? Ai, mano, que saco, velho Fiquei triste agora Você tá com tatuagem, amiga? Aham Onde é? Todo, tá vendo? Não Tá vendo não? Não, amiga Vocês tão vendo o tatuagem dela? Eu não tô vendo Também não Olha, lógico Eu tô sim Te segui aí, ó Olha, ela me seguiu Ela me seguiu Ela é? Ela é? Ela só tá seguindo eu Eu vou segui ela de novo Amiga, você é muito lúdia Olha Eu tô seguindo Ela só tem que ir de volta Tá muito na cara? Tá, tá Tá, tá Desculpa Peraí Tá Eu amei sua foto, amiga Obrigada, obrigada Gostou? Sério Tá linda Linda Deixa eu salvar aqui Vou fazer drama A gente tem que comprar comida Vamos Vamos comprar comida Vamos comprar comida Bateria de celular Só paga 500 Na mão do camelô, hein Caralho Gente, vocês não tem como Comprar um celular pra mim Depois eu dou pra vocês Parecendo o quê? Eu tenho 699 na mão Você tá parecendo um amigo meu Mano, papo reto Eu tenho 950 Mas se liga aqui Na humildade Mas tá parecendo um amigo meu Na mão Quem? Tem alguém Meu amigo Luqueta Fazer duas rotinhas rapidinho Já dá 2 mil já Meu amigo Luqueta Tá igualzinho Eu não conheço Não conheço não Tem que comprar comida Ah, então Foda é comida Nossa, eu preciso real de comida Eu também Tá com fome Tá com fome Ô, tem hotdog ali Tem hotdog aqui, ó Vem cá Hotdog aqui, ó Vem cá Ai, tem que só achar o lugar A posição Que o olho olha É na latinha Na latinha 200 reais 200 reais 200 reais Ué, as coisas Tá aparecendo na minha mão 200 reais aqui? Ai, que horror que eu fiz aqui Ai, vocês acharam o bagulho Pra comprar aí Pra passar o cara Quer em outro lugar? Quer em outro lugar Mano, ali Mas eu comprei Não, não, não Olha, parou de ser afobada É, tá acontecendo isso Às vezes Meu cu Aconteceu isso comigo, véi Meu dinheiro, mano Nossa, eu puxei 3 mil Nossa, apareceu Aconteceu isso com o meu celular E com o meu Já era agora Ferrou Aninha, obrigada Se eu já agradeci Tô louca Tá aparecendo aqui O bagulho Vai dar rua, moço Não 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 tá não Tá no chão? Não Infelizmente não Bora lá Comprar comida no restaurante Tá no rádio? Que rádio? Vocês tem rádio aí, né? Tenho Não tenho, gente Ela tá sem salário Sem rádio, coitada Puta, que pobreza Deixa eu tentar Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Pera aí Não, é que eu tinha dinheiro, mano Só que eu Eu fui sacar Pera aí, gente Vou tentar sacar eles Pode Vai lá tomar um banho Com tais Como é que é teu arroba? Orochi É Orochi Qual que é o teu? Cariça Vamos ver se tem coisa Pra encher a garrafa Né Tem na direção Carregador Desculpa Ai, ai Será que eu quero? Não tenho Desculpa Desculpa Não tenho Tem na direção Que o carregador Só paga 500, hein Maluco Ixi, a moça que entrou Trancou Nossa Olha o carregador É então Olha o carregador É, então Eu acho que eu vou fazer Um pouco de táxi É, eu também vou Ai, gente Entra no rádio Fala pelo rádio Isso Vê o rádio Deixa eu falar Caso menina Pera aí Deixa gente Vamos Ai, mano É horrível Não, mas a gente vai conseguir Mas a gente vai conseguir Comprar o celular pra você Deixa eu adicionar É, vamos fazer assim Vamos cada um fazer Pegar um táxi Fazer a corrida Isso E aí, falando pelo rádio Eu vou falar pras meninas Fazer isso Pera aí Vou adicionar o número dela Nossa, mas aí como que eu vou mandar A mensagem pra ela Se ela não tem rádio Nem celular Eu vou falar no X-Cord Que situação Que situação É, porque não tem como Elas não tem rádio Sem celular Deixa eu ver aqui Se nem Você quer me chamar lá, amiga? Como que é o seu, amiga? Não, eu vou Eu... Ai Aceite Gente, vamos lá No negócio de pegar táxi Cada um vai ter que pegar um Amiga, a gente vai fazer táxi E cada uma vai pegar o táxi A gente entra no rádio, entendeu? Acho que é todo mundo no rádio e no táxi Bom dia, gente Opa Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom? Tudo boa Não tô conseguindo olhar Com fome de porra? Que coisa é essa? Eita, que delícia Ai, ai, que gostoso Ai, não tô conseguindo olhar aqui não Essa porra Como que faz? Ah tá, não precisa olhar Ai, desculpa É que eu tô louca Ah, mas eu não tenho espaço, tio Vou ter que jogar minha identidade Tá todo mundo louco Obraçado por causa de dinheiro Parece que nasceu com dinheiro na mão Vem cá, amiga Pô, você tá emburaçado, meu irmão Parece que eu como Eita, caralho Onde que eu vim parar, meu irmão? Que desgamos com essa aqui, meu irmão? Ai, louca Quer que eu compre algo pra você, Vitor? Mas tem que ter dinheiro na mão pra comprar aqui? Tem, tem, tem Ah, que buceta, mano Não é Cola aqui, Vitor Deixa eu te passar água Vem cá Gente, alguém consegue comprar ali pra mim Eu trouxe o tiro pra vocês Mandei convite O que, amiga? Comida? É, porque eu não tenho dinheiro na mão, mano Consigam, calma Como que eu vou te mandar alguma coisa Eu não consigo comprar pra você Vou jogar a garrafa no chão Tá, pega aí Eu pego no chão Tá, deixa eu pegar a comida Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu botar pra cá Licença, licença Eu vim pro segundo andar Vou usar fé aí em cima, pô Pra mochar aí Caraca Ai, não tem problema Desculpa, desculpa Não, não tem problema Não fica Não fica Não tem problema Não, pega aqui a garrafa Não tem, não tem problema Fica tranquila Tá tudo bem Eu só peguei uma, outra Não consegui pegar Não, desculpa, desculpa Tá tudo ótimo Vou pegar minha identidade de volta Que toidinha Conseguiu comprar comida, amiga? Peguei Acho que a identidade nem precisa, amiga Ai, eu vou deixar a identidade no chão, gente Eu não vou pegar a bar, não Lívia, obrigada pelas estrelas Gente Amiga, essa aí tem lá, tá? Tá, ó Vê se você consegue pegar essa comida pra você Porque eu acho que a comida Eu dei Eu tô sangrando Ai, mulher Vamos no hospital, bora Meu Deus Eu deixei a comida do seu lado aí Eu peguei Boa Nossa Desculpa, mulher Não Tá tudo bem Eu achei bom Até Você achou bom? Sim, eu já queria ir no hospital Eu já queria Eu pensei que você tinha achado bom Só Eu achei bom também Ai, gente Já perdi Já Já perdi minha identidade Já Todas É Que absurdo Tem que tirar uma nova Ai, depois eu vejo isso Porque, gente Só a tristeza e a depressão juntas aqui Porque eu não tenho slot pra fazer nada Marcai essa bomba Música Que absurdo